Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Sabe que um dos... Aí eu já não tava mais na Playboy, já tava como frila. E aí me chamaram pra fazer uma matéria. Eu já tinha saído da Abril e aí eu fui chamado na Playboy pra fazer... Na Playboy você tava com quantos anos lá? Eu fui com... Foi com 89, eu tava com 25. Ah, tá. E fui o redator-chefe mais jovem de lá. É mesmo? E aí era engraçado porque eu tava casando. Meu primeiro casamento, eu ia casar... Eu não lembro que... Sei lá, eu fui em fevereiro e ia casar em maio. Imagina a tensão, né? Como na Playboy? Como assim? Tinha uma ideia, né? Eu recebi uma proposta muito boa, vai ser bom pra gente. E aí eu fui e... Antes de chegar então na... Vou contar uma da Playboy. Tá, depois não esquece. E aí o Mário de Andrade, que era o diretor, já falecido o Mário de Andrade, ele era o diretorzão de lá. Ele encarnava o Hugh Hefner brasileiro. E ele era um cara muito exigente, daqueles que chegava no dia do fechamento e mudava tudo. E era um cara muito bom, né? Ele tinha uma vocação pra fazer revista enorme. E um dia ele me chamou na sala dele e falou assim... Sabe o que ele... Ele abriu os classificados do jornal e tinha aqueles tijolinhos, né? Garota de capa da Playboy, telefone e tal. Eu quis fazer programa. Ele falou assim, olha Marcelo, isso aqui incomoda muito a gente. Porque quem olha e fala assim... Poxa, essas mulheres da Playboy estão fazendo programa, né? A gente vende que a mulher de Playboy não é esse tipo de mulher. Eu queria que você fizesse uma matéria pra gente desmascarar esses anúncios. Ah, não. Casamento marcado... Sem pra explicar pra mulher. Você falou pra ela que você ia fazer essa matéria? Falei. Cara, eu vou usar essa desculpa pra minha mulher se eu for pego. Mari, já fique sabendo aí. Fazendo uma matéria. Fazendo uma matéria com as garotas de programa de Moema. Bom, aí a primeira coisa que eu fiz... Eu peguei um daqueles tijolinhos lá e era uma agência que funcionava naquela galeria ouro branco, ouro velho, ouro fino. Ouro fino. Galeria ouro fino na Augusta. Augusta, sei onde é. Aí, sei lá, sétimo andar, fui e tal. Aí um lugar meio fechado e tal. Aí você entra... Você não falou que era fazer matéria, claro. Não, não. Eu tinha que desmascarar, era cliente. Aí o cara me entregou uma pasta... Ele tem cara de cliente, hein? Né? Com óculos, assim. Com 25, 25. Imagina, 25. Cara de virjão e tal. Pô, passou o disfarce total. Aí entrei, o cara deu aquela pasta enorme. Ah, tipo um catálogo? É. E aí tinha umas que eram fotos, né? Fotos das meninas e tal. E algumas eram capas da Playboy, né? A capa mesmo da Playboy, né? Mas mulher famosa ou não? Um monte. Mas assim... Vixe. Da época? Da época. Aí virava assim e tal. Aí uma hora eu falei assim, ah, já escolhi. Aí quem estava no auge naquela época, tinha sido capa da Playboy, foi Alice de Carly. Tá. Que era da Praça é Nossa. E ela era... Tinha sido uma das capas da Playboy que mais vendeu ali. Eu falei, eu quero Alice de Carly. Aí o cara olhou e falou, mas você sabe o preço? Eu falei, não, quanto é? Aí também era alguma coisa... Absurda? Se eu... Era bastante dinheiro. Hoje seria o quê? 10 pau? Por aí. Tá. Eu não vou saber exatamente, mas era bastante dinheiro. Tá. Aí eu falei, não, tudo bem. Só para ver o que ele falou. Mas, ó, o negócio é o seguinte. Ela não pode ser vista, assim, ser vista com você. Tem que combinar num hotel. Você se hospeda e ela te encontra lá. Tudo bem. Tudo bem. Então tá bom. Então eu vou pegar o teu telefone e tal e eu vou fazer. Falei, bom, vamos ver o que vai acontecer, né? Aí o cara, de vez em quando ligado, falou assim, ó, meu, a Alice tá meio difícil. Você não quer fulana de tal? Ah, olha o golpe. Ó, é bem mais barato e tal. E, ó, ela... Vou te falar. Nunca ouvi reclamação. Falei, não, meu, é um presente pra mim. Eu quero a Alice de Card. Tá bom, tá bom. Aí o cara sumia. Aí eu ligava lá. Falei, meu, e aí? Falou, meu, calma, né? Ela é muito ocupada. Tem que ver um dia que ela vai estar em São Paulo. Mas, ó, já avisei que você topou. Fica tranquilo e tal. E aí ficava nessas de ligar. O cara às vezes sumia. Aí às vezes ligava pra enrolar. Aí um dia ele falou, ó, tudo certo. Vai ser amanhã. Falei, bacana. É, mas é aquilo. Ela não pode ser vista com você. Vai chegar. Vai chegar e vai te encontrar e tal. Falei, tá bom. Aí o cara nesse dia começou a falar assim, ó, ela já tá em São Paulo. Ela tá hospedada no Maxud, mas não pode ser lá. E aí ela sugeriu o Motel Swing. Até vizinho seu aqui. Ah, sei, sei. Falou, Motel Swing. Falei, tá bom. É, 18 horas. Falei, ok. Então assim, você entra, se hospeda e espera ela chegar. Tá bom. E o cara ali meio que, ó. Mas não falou pra pagar antes, por exemplo. Não. Mas aí eu falei... Aí eu cheguei lá na revista. Falei, gente, preciso levar o dinheiro. É. Vai que ela aparece. Aí os caras... Tá. Aí pegaram em dinheiro, que era pra não deixar... Uma mala. Não era uma mala, mas era um envelopão de dinheiro. Aquele esquema, porra. Que esquema de filme, cara. Um envelope cheio de dinheiro. Um envelope cheio de dinheiro. Aí peguei, fui pro Swing. E eu me hospedei. Aí tem um horário e tal. Aí o cara me liga. Tipo, dez minutos depois. Seis e dez. Ó. Ela tá com um problema. Fica aí. Ela tá com um problema. Ela vai aparecer, mas... Deu um enrosco lá no negócio do hotel. Fica aí. Tá bom. E olha ali. Seis e meia, seis e quarenta, tocam o telefone. E você assina o telefone. Fala assim, olha. Tem uma moça aqui, chamada... E aí eu não tô... Eu não lembro mesmo o nome dela. Na época eu lembrava. E... Mas era famosa a menina? Ela já tinha aparecido naquele negócio de gatas, coelhas e ponteirinhas da Playboy. Aí falou, tem uma moça aqui que precisa falar com o senhor. Eu falei, não. Então, peraí, era aí que eu vou aí. Aí eu saí e fui pra recepção. Ah, tá. Aí tinha uma moça, linda, 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 no carro. Falou, olha, eu sou da agência tal, né? A Alice teve um problema. Se o senhor quiser, eu tô aqui. Cobro, sei lá, era um décimo do negócio. Tal. Falei, putz, te agradeço muito, mas não vai rolar. Aí, ah, tudo bem, desculpe e tal. Foi embora. Falei, ah, então a jogada é essa. É golpe, é. Aí a jogada era essa. Aí cheguei na... Você tinha matéria já. Já tinha matéria. Aí o Mário, eu lembro, eu contei tudo isso que eu tô te contando. Ele falou assim, mas essa moça que foi, ela já tinha posado na Playboy? Aí, falei, já. Falei, então é melhor não mexer com isso. Porque você ia pra atacar o negócio, mas também... Ali embaixo tinha. Falei, então é melhor não mexer com isso. E a sua mulher? Você contou toda a história? Todo mundo ficou tenso, né? Ela ficou muito tensa. Vai que a mulher aparece. Então, cara, eu queria saber se ela aparecesse mesmo. Você com o pacote pensando assim, matéria... E aí, agora? Como vai ser a matéria tá na minha mão agora, hein? Mas, por exemplo, se ela aparecesse, você ia conversar com ela e provavelmente a matéria não ia sair também. Porque você não poderia revelar o nome dela. Você não poderia falar, então... Se não saiu desse jeito... Era só se o esquema fosse totalmente falso. Mas, puta, certeza que era isso. Mas era muito engraçado. As capas e nunca dava certo, né? O cara jogava a outra e a maior parte dos caras devem topar, né? Ah, mas você tá dentro do motel. É. Você apagou o motel. Aí chega uma menina que era linda de morrer. O cara vai topar. E um décimo do preço ainda? É. Aí, assim... Então era só loucura. Que história maravilhosa isso, cara. O jornalismo investigativo, né? Da Playboy. Da Playboy. E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários. Só não esqueça. Não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha. Não custa nada e nos ajuda demais. Convide seus amigos. Isso é...